Galera, sabe aquele perfume que dá vontade de usar toda hora? Toda hora. Toda hora dá vontade de usar esse perfume, na boa. É incrível mesmo, tá? Eu sei que você tá curioso. Em 2018, a Crédit tava lançando Aventus Cologne, tá? Um perfume que tinha a vibe do Aventus, só que mais, vamos dizer assim, mais aquoso, tá? E hoje eu trago um contratipo dele, um inspirado Cologne Aventus, da marca In The Box. E você vai ver junto comigo, fechou? Bora ver? Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Barbo aqui. Hoje eu trago a resenha de Cologne Aventus, da marca In The Box. Eu fiz o vídeo Primeiras Impressões. Quando eu fiz o vídeo Primeiras Impressões, eu já me apaixonei nesse inspirado, porque é um perfume que dá vontade de usar toda hora, todo momento, tá? Mas antes de entrar na resenha desse carinha aqui, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino, perceber as notificações, vídeos todos os dias no canal Gravata Perfumada. Se você quiser decantes desse perfume, eu vou deixar o link na descrição do site da Barbo Decantes. Corre lá e testa as fragrâncias da In The Box ou outras marcas de contratipo. Fechou? Rapidinho, feed o perfume, né? O inspirado, algerina, gengibre, pimenta rosa, vetiver, patchouli, sândalo, almíscola, betula, fava toque, styles. Essas são as notas, né? Essas são as notas do Aventus Cologne. No modo geral, é um Aventus com o cheiro do abacaxi, mas mais transparente, tá? É isso que eu falo pra você. Embora não tenha abacaxi aqui, mas eu sinto o cheiro do abacaxi no Aventus Cologne, tanto aqui no Aventus. É óbvio. O que eu pego? Eu pego um perfume bem refrescante, um perfume bem limpo. Já de início, você já tem uma similaridade bastante boa, semelhante ao Aventus Cologne. Obviamente que a qualidade não vai estar aqui, tá? Conforme o tempo vai passando, você vai sentindo essas notas refrescantes, límpidas, do almíscar a cuosas. Eu sinto aqui um toque frutal, que remete ao abacaxi, tá? E o toque do gengibre que tem nessa fragrância, deixando ele levemente especiado, muito gostoso, refrescante, parece um cheiro de banho tomado. Conforme o tempo vai passando, as notas amadeiradas entram no perfume, o vetiver, e ainda continua a construção almiscarada, aquosa, brilhante, translúcida. No modo geral, alguns ingredientes gourmands, como fava tonka, patchouli, ou até mesmo sândalo, que tem um toque leitoso, estão bem controladinhos. Acredito que mais essa nota frutal e a nota de almíscara que ressalta mais na pele, tá? No modo geral, a cada tempo que passa, o perfume fica mais gostoso. No modo geral, a cada tempo que passa, o perfume vai ficando mais gostoso, mais límpido, mais relaxante, mais refrescante. Perfume pra você usar toda hora, a todo momento. Similaridade grande, excelente, desempenho, fixação muito boa. Pra mim, um contratipo perfeito, tá bom, gente? In The Box Colônia Aventis. É um perfume incrível, tá? Então, o que eu falo pra você? Se você quiser decantes dessa fragrância, você entra lá no site da Barra Decantes, não se esquece. Entra aqui, ó, deixar o link na descrição e adquire a amostra pra você não comprar no escuro, de repente, e outras fragrâncias da In The Box ou de outras marcas da perfumaria de contratipo ou inspirados. Essa foi a resenha do Colônia Aventis. Muito gostoso. Perfume pra usar toda hora, a todo momento. Bem casual, você pode usar no trabalho, faculdade. É um perfume pra homem, né, minha opinião. É um perfume pra homem, tá bom? Primavera, verão, outono, só no inverno que não vai rolar, porque não é um perfume pra essa proposta, tá bom? O bar vai ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui, tchau, tchau.